BITIA DO JOX, CABEÇADO DO ZIDANE Tu sabe muito bem que eu nunca quis te machucar Nós dois precisa conversar e se resolver de uma vez Às vezes eu perco a cabeça, isso eu não posso negar Mas tu só fala do que eu fiz e não lembra do que tu fez Vai ser difícil tu encontrar alguém que te ama mais que eu Sempre que eu brigo contigo é só pensando no teu bem Tu não enxerga os sacrifícios que eu faço por nós dois Se tu não deu certo comigo não vai dar com mais ninguém Tu não pensa no exemplo que tá dando pros teus filhos Nunca vi moleque casado usar esse tipo de vestido Sei que isso não é motivo pra nós viver discutindo Então começa a maneirar com esse shortinho chamativo Tá querendo mostrar o corpo pra deixar os homens loucos Tu quer ver meus inimigos te comendo com o olho O problema meu amor não é faltar de confiança Por quem tu até confia eu não confio é nos outros Agora eu virei macho escroto peça tuas amiguinha Com invejado nosso amor quer se meter na nossa vida Fica enchendo ta cabeça com papim de feminista Nunca arrumar uma pica e quer falar da minha família Eu trabalho pra caralho dou tudo que tu precisa Nunca trazei uma conta e nem deixei faltar comida Tudo isso pra você poder ficar aí tranquila Só cuidando das crianças e mantendo a casa limpa Pra quem volta a estudar tá quase chegando nos 30 Se ponhar no seu lugar tu tá achando que é novinha Se a vida tá difícil já comigo te bancando Se eu te deixo aí sozinha vai viver sempre fodida Não me liga arrependida A culpada foi você Porque não quer me dar as senha tá com algo pra me esconder Neto que vive falando de lealdade e confiança Abra mensagem no facebook e cê tá aqui pra nós dois ler Tu falar em facebook e olhar de quem tu curte foto Nós separou a pouco tempo tá pedindo pra morrer Tu sabe bem que os meus filhos nunca vão ter um padrasto Tu visualiza minhas mensagens e não quer me responder Eu já tô pouco me fodendo pra medida protetiva Meus amigos são polícia e sabe bem quem você é É melhor tu abrir a porta antes que eu mesmo arrombe Que ninguém vai se meter em briga de marido e mulher Eu sei que é isso que tu quer eu explodir ele te espancando Duvido se não devia tá anos me corneando Tu precisa entender que só eu que mando nessa porra E um burro abaixa a orelha quando tem outro falando Não sei porque tu tá chorando, acha que eu vou acreditar Se nem há dois meses atrás tu me enganava muito bem Lembra que falou o padre até que a morte nos separe Então se tu não vai ser minha não vai ser de mais ninguém Qualquer assunto normalmente ligado a ciúme Ele explodia e começava tudo Mas eu fui acredita várias vezes grávida E a gente foi pra delegacia e eu fui assim Muito mal recepcionada ali na delegacia O escrivão fez piada O delegado, ele assim, mal meu filho Ele não tava, assim, parecia que eu tava Ele tinha certeza que eu tava falando uma mentira Eu comecei a ter durante o nosso relacionamento Várias ideias gencidas E durante a gravidez eu só pensava nisso Ele sabia todos os meus pontos fracos, né? O que me entristecia Então ele começou a usar isso Pra me destruir mesmo Eu ainda tenho vergonha disso tudo que eu passei Mas a gente tem que, sei lá, se apegar a alguém E ter coragem de falar De denunciar De conseguir sair daqueles ciclos de violência E é assim, a gente tem que ter força Que a gente consegue se livrar Desses agressores Que não podem continuar impunes E fazer outras mulheres Passar pela mesma coisa que a gente tá passando